Olá meus amigos, nós estamos iniciando mais um estudo. Eu e meu querido irmão Navarro, do livro, um estudo feito desse livro fantástico, maravilhoso, Ceifa de Luz, escrito por Emmanuel através do nosso querido Chico, em que Emmanuel vai abordar um tema onde ele coloca como título o Exame Retrógrado. E ele vai basear numa carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, onde ele chama a atenção dos irmãos ali daquela região, que a gente, ao invés de fazer uma crítica ostensiva aos erros dos irmãos, que a gente deve ser solidários àquela problemática e nos entusiasmar para praticar o bem, as boas ações. E é o que a gente sempre vê aqui no dia a dia, é a pessoa criticando a outra, sempre mostrando os defeitos, mostrando as atitudes infelizes. E via de regra, esquece da colocação de Jesus, quando ele disse assim, antes de ver um argueiro, que é uma coisinha pequenininha no olho do outro, tira a trave do seu olho. Então, mostrando, retratando que nós, o que a gente enxerga no outro, via de regra, está dentro de nós também. Dentro da psicologia, a chamada contra-transferência, que a gente quase sempre, a crítica que nós fazemos no outro, é exatamente a crítica que deveria fazer conosco, porque nós fazemos exatamente aquilo que nós estamos criticando no outro. Então, é fundamental que, ao invés de a gente ser muito crítico com o outro, que sejamos conosco. Ninguém vai nos tirar o direito, a possibilidade de ver o defeito do outro. Ótimo. Mas, se isso acontecer, que a gente comece a analisar que esse defeito que está lá, está dentro da gente. Então, a gente deveria falar mais para nós do que para o outro, procurando se corrigir. Lógico que o Emmanuel vai tecer uma série de considerações, que o nosso Navarro vai dar sequência aqui, e que nós estaremos comentando durante esse estudo. Olá, queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos, para continuarmos estudando o Ceifa de Luz. E é interessante essa questão que o capítulo nos traz, que o doutor já inseriu aqui todos nós no contexto, porque, quando nós observamos o comportamento do Senhor Jesus a respeito disso, Ele insistiu várias vezes no não julgueis, porque da forma que utilizar-des para julgar, sereis julgados. Ou seja, tudo aquilo que a gente observa nas pessoas, tudo aquilo que a gente observa no sentido de crítica, no sentido de cobrança, de acusação, de exposição daquilo que a pessoa está fazendo, vai ter reflexo em nós mesmos, em cima dos nossos próprios defeitos, como bem colocou o doutor Aguinaldo. Porque quem de nós aqui na Terra pode se dizer isento de erros? Que não temos os erros, não cometemos e não temos a inclinação dos erros, aos erros que as pessoas cometem. Então, ao insistir para que nós não julguemos, o Senhor Jesus está nos direcionando à ideia de que, primeiro, somos todos iguais. Ele mesmo se colocou numa posição de não julgador. Quem me colocou diante de vós como juiz? O Senhor Jesus não julga e menos ainda condena. E esse é um problema nosso, que nós não só julgamos, como, eventualmente, já emitimos uma condenação veredita, o que, evidentemente, prejudica. Nós outros, né? Porque o que o Emmanuel vai falar? É de quando, porque é da natureza, da convivência social, nós vermos os erros alheios, que nós os tratemos de uma forma, entre aspas, cristã, moralmente sadia. Se tivermos possibilidade de alertar a pessoa, no sentido de fazê-la entender o que está acontecendo, ótimo. Mas jamais utilizar daquela visão ou daquele acontecimento para diminuir a pessoa. Porque isso é um julgamento precipitado e uma maldade, né? Pois, afinal de contas, é para nós fazermos para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E nenhum de nós, e ninguém, ninguém gosta de ser rebaixado, de ser condenado, e de ter a sua vida exposta socialmente. Nós gostaríamos mesmo de ser avisados, vez ou outra, né? Cometemos isso ou aquele deslize. Não seria útil sermos avisados, pois as pessoas também são assim, porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo aqui na Terra. E por isso nós vamos estar sempre em constante contato com pessoas que fazem coisas erradas. Mas por que elas fazem coisas erradas? Porque o caminho que elas trilharam é diferente do nosso. O caminho que elas trilharam é da natureza da própria convivência que elas tiveram em outras sociedades, em outras épocas, e por isso estão do jeito que estão. Então, como nós não trilhamos o mesmo caminho, não estamos nas mesmas posições, nós não temos o direito de julgar a quem quer que seja, e menos ainda de emitir uma condenação, entre aspas, ou uma divulgação, porque a gente gosta muito também, nós, enquanto natureza humana, de comentarmos sobre as pessoas, e a gente ainda acrescenta, eu não estou criticando, só estou comentando, a gente ainda tenta maquiar os nossos comentários, mas que acabam por denegrir as pessoas. E é preciso pensar nisso muito bem. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai ouvir dos Espíritos, que para nós eliminarmos os nossos próprios erros e defeitos, consequentemente nosso próprio comportamento, a gente precisa olhar para dentro da gente. Quantas vezes nós já ouvimos as duas questões 919 do Livro dos Espíritos. Primeiro, a gente precisa se conhecer, ou conhece-te a ti mesmo, passar em revista aquilo que a gente faz durante o dia, ver se isso não tem consequência negativa na vida alheia, e se propor não mais aquele comportamento. Bom, esse seria o ideal, que nós, quando víssemos uma pessoa errando, que a gente perguntasse para a gente mesmo, será que eu não estou fazendo a mesma coisa? E se eu estiver fazendo a mesma coisa, o que é que eu gostaria que alguém falasse para mim? Um exame de consciência seria o mais ajuizado e o acertado para nós outros. E o próprio Kardec perguntou se a gente pode realmente fazer algum comentário em relação a uma atitude infeliz de alguém. Aí ele, bem feito, vai responder para ele que sim, desde que nós estejamos fazendo esse comentário, primeiro no sentido de alertá-lo, olha, fulano, você está fazendo isso? Mas seria de bom ouvir que você não fizesse, porque isso vai gerar problema para você. E, ao mesmo tempo, tirando partido daquela atitude infeliz, no nível de consciência, dizer assim, bom, isso eu não quero para mim, então eu não vou mais fazer isso. Esse comentário é perfeitamente aceitável na nossa vida de relação. Agora, quando Jesus diz, Olha, quando a gente está fazendo um comentário em relação a uma pessoa, dificilmente nós queremos ajudá-lo. A crítica diz que a crítica constrói, e eu digo que não, a crítica destrói, porque a gente gera um clima muito desagradável em nível do ambiente que nós estamos vivendo, falando mal dessa pessoa, à distância, não dando direito dela se defender, porque, às vezes, a pessoa faz uma crítica jogada assim no ar. E, às vezes, coloca a situação muito desagradável para aquela criatura a quem nós estamos criticando, como também alguns que estão nos ouvindo, que não venham compactuar com essa ideia. Agora, quando você está esclarecendo, orientando, querendo ajudar, ótimo, isso é muito bom. Mas o que, na grande maioria das vezes, acontece é que aquele espírito de maledicência, a gente quer, primeiro, se projetar em cima da desgraça do outro. E, depois, querendo, vamos dizer, ou não, nós estamos colocando a pessoa numa situação muito ridícula, muito difícil, e, às vezes, até comprometendo a vida da criatura. Como o Navarro disse, a gente não tem o direito de julgar porque a gente não sabe o que é que tem nos bastidores. Por que essa pessoa está fazendo aquilo? Às vezes, a gente olha numa ótica, mas eu fico pensando, se nós estivéssemos na condição dessa pessoa com aquilo que ela vivenciou a vida inteira, ou até em outras reencarnações, talvez nós fizessemos até pior. Se nós já temos um nível de entendimento de não fazer aquilo, é porque nós fomos agraciados por algumas oportunidades de aprendizado, de internalização de conceitos educativos. Então, nós não fazemos mais. Mas isso é porque nós tivemos essa oportunidade que a outra pessoa não teve. E, se ela tivesse oportunidade que nós tivemos, talvez fizesse coisa muito melhor do que a nossa. Agora, o julgamento sempre é olhando um lado da moeda, mas a moeda sempre tem duas faces. Agora, quase sempre, a pessoa que julga, ela julga com maldade. Ela está deixando transparecer a maldade que tem dentro de si. Porque quando a pessoa tem bondade, é o que o Emmanuel falou, para nós nos entusiasmarmos ao amor e ao bem. Ou seja, quando a gente vê a criatura que está em dificuldade, vamos procurar ajudá-la a resolver o seu problema. E um detalhe, quando o Emmanuel coloca isso, é não voltar no ontem. É daqui para frente. A pessoa daqui para frente pode mudar e ser muito melhor do que nós em pouco tempo. Basta ela ter esse nível de consciência e mudar. Agora, nós também devemos ter essa preocupação. Se nós erramos, e talvez até fazendo uma reflexão mais profunda que o Navarro colocou, não conhece-te a ti mesmo, também não adianta ficar chorando nos cantos ou voltando no tempo, eu errei, eu sou infeliz. Não. Pelo contrário. A gente tem que analisar a problemática do outro, a nossa, e zerar o cronômico e caminhar dali para frente. Porque o nosso Paulo de Tartes, também em determinado momento, ele colocou, deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. Ou seja, o que nós já fizemos, o que ele fez, deixa para lá. Vamos daqui para frente, nós nos entusiasmarmos ao bem, ao amor, e construir uma vida melhor. O Chico não deixou isso claro? Nós não podemos refazer o começo, mas hoje nós podemos construir um bom fim. Que hoje seja o dia, como diz o Paulo, hoje é o dia da nossa transformação. Baseado no erro do outro, talvez a gente possa ver o nosso erro e trabalhá-lo. O Senhor Jesus nunca deixou de apontar o comportamento inadequado dos homens aqui na Terra. Mas ele nunca foi objetivo na questão pessoal, na questão do próprio ser. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o educador, o máximo, o educador máximo. Então, ele veio nos ensinar a olhar os erros que nós cometemos antes de olhar os dos outros. A vida social nos insere num contexto em que a gente vai conviver com os erros alheios. Mas quando a gente observa os ensinamentos do Senhor Jesus, são todos eles necessários para esta vida social. Então, ele vai falar para nós tudo aquilo que nós já conhecemos, que é perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quando é que a gente tem necessidade de perdoar? Quando a pessoa erra e a gente se sente prejudicado. Então, é uma questão de relacionamento. E quem de nós não erra? Se alguém te ferir na face direita, oferece a esquerda. Ou seja, não se vingue, não dê prosseguimento ao erro que aquela pessoa está cometendo. Não realimente a fogueira do erro. Se você der algum benefício com a mão direita, esconda da esquerda. Ou seja, não se vanglorie do bem que você faz. Isso vai expor as pessoas que estão recebendo o bem no meio em que elas não vão ganhar nada com isso. Às vezes, pode ser até pejorativo. E vai continuar o Senhor Jesus sempre dando orientação, chegando ao máximo e a mais aberta de todas elas. Não repila aquele que te pede emprestado. E essa questão é muito interessante porque quando se fala em pedir emprestado, quase sempre é coisas materiais. Ou mesmo a questão financeira. E não é bem isso. Porque na vida de relação, as pessoas podem estar pedindo emprestado de nós outros valores que são referentes à nossa condição de espíritos imortais. Então, as pessoas podem estar pedindo emprestado para nós um pouco de paciência, um pouco de tranquilidade, um pouco de boa vontade, de palavras positivas, uma crítica construtiva, mas não em aberto. Então, quando as pessoas pedem coisas emprestadas para nós, direta ou indiretamente, nós precisamos encontrar nessa possibilidade um mecanismo de crescimento, seja da pessoa, mas também nós. Porque não adianta falar para a pessoa fazer aquilo que nós não fazemos. Como é que diz o ditado popular? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A gente se põe em separado. E não é nada disso. Nós precisamos, como a lição nos ensina, através de Emmanuel, nos envolvermos num processo de corrigenda comum. Corrigindo em mim, eu tenho condição moral de ajudar as pessoas a se corrigirem, mas jamais sem expor essas pessoas a quem quer que seja. E a própria doutrina pede para a gente chamar a pessoa em particular, mostrar para ela o que é que está acontecendo, que não seria bom para ninguém. Se ela aceitar bem, se ela não aceitar, deixar ela tocar a vida dela, sem que a gente aumente o incêndio ou o estrago. É disso que se trata. Numa condição, então, da gente descobrir o que é que nós podemos fazer para crescer e, com isso, ajudar os outros a crescerem. Porque nós estamos vivendo em sociedade para isso, para que a sociedade se eleve. Por isso que a lei de sociedade existe, para ensinar a gente a convivência. Como nós não gostamos de ser rebaixados ou de ser expostos vexatoriamente, nós também não gostaríamos que isso acontecesse conosco. E, às vezes, a gente quer que a pessoa mude impondo para ela nossos conceitos. Isto não funciona. A começar que, quando a gente quer que a pessoa mude, a gente deveria ter uma conotação de amor. Quando perguntaram para o Freud, que é o pai da psicanálise, um discípulo dele questionou se a terapia cura. Ele disse, você cura, meu filho? Ele falou, mas como? Quando o analisado sentir o amor do terapeuta por ele, ele se cura. Então, bem, na verdade, se a gente quiser que a pessoa mude, a gente tem que amá-la. porque, a partir daí, é o que Jesus fazia. Quantas pessoas que estiveram com Jesus e que mudaram. Mudaram totalmente, radicalmente. Zaqueu mudou, era um publicano. Maria de Magdala mudou, era uma prostituta obsediada. Joana de Cusa era uma equivocada. E, ao lidar com Jesus, essas criaturas mudaram. Mas mudaram por quê? Primeiro, porque o amor de Jesus era transcendente. E essas criaturas estavam em sintonia com essa proposta de mudança. Senão, também não teriam mudado. Nem Jesus conseguiria mudar essas criaturas. Ele não conseguiu mudar o Judas. O Judas estava numa faixa em que teria que passar por uma experiência de profundo sofrimento durante longos anos para entender a proposta do Cristo. Então, a gente vê muitas pessoas que a gente quer que mude. Olha, então, se você quiser, a primeira coisa é que você tem que amar essa pessoa. Mas amar de verdade. Não é da boca para fora. É estar com ela. Porque quem ama vai estar com ela, vai ser solidário, vai participar, vai interagir com essa criatura naquela problemática que ela está vivendo. E nesse convívio estreito e continuado, em que ela sentiu o amor seu por ela, se você falar alguma coisa, ela vai ouvir. Mas se você é um fofoqueiro, maledicente, crítico, e quer mudar a criatura, esqueça. Não só não vai mudar, mas como vai trazer aquele vício arraigado à tona. E a pessoa vai piorar mais ainda. Então, a proposta não é crítica. É orientação, bem-fazeja com amor. E quando a gente ama, a gente, como diz o Gandhi, quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Então, se você quer mudar alguém, comece por mudar você mesmo. Porque você, quando muda, muda o mundo à sua volta. E aí que você vai ter o magnetismo suficiente, você vai ter o vocabulário suficiente, você vai ter um exemplo suficiente para fazer com que a pessoa se motive para ela se mudar. Não é você que vai mudá-la. Agora, quase sempre a pessoa critica sem nenhuma intenção de mudar ninguém. É só por maldade vem a crítica. E o Emmanuel vai exatamente chamar a atenção disso. O que ela está fazendo? Andar com más companhias, se ela está fazendo um roubo, se ela está praticando ali um crime, se ela está deixando de cumprir alguns deveres tão importantes, se essa pessoa ainda se permite andar com pessoas de má vida, se essa pessoa ainda tem algumas outras conotações. Nós também já fizemos tudo isso. Fizemos no passado, e muitas das vezes fazemos até hoje. E como é que agora nós vamos querer colocar para a criatura normas, diretrizes para ela se mudar, se nós não conseguimos nem nos mudar até hoje? Não temos, talvez, os vícios tão pertinentes a essa criatura, mas temos outros. Mas se o divisor de águas, se nós conseguimos amar essa pessoa, nós temos um magnetismo muito forte, muito grande, a ponto de sensibilizar a criatura para ela mudar. Mas isso começa a partir da nossa transformação. É interessante essa questão, meus amigos. E eu gostaria aqui de trazer para as nossas reflexões a nossa experiência na evangelização carcerária. O doutor Agnaldo também faz parte do nosso grupo de evangelizadores carcerários. Nós frequentamos dois ambientes penitenciários aqui em São José do Rio Preto para divulgar os postulados da doutrina espírita, o evangelho sob a ótica espírita. E a gente vai fazer palestra lá, tanto no feminino quanto no masculino, aos domingos, que é dia de visita, o dia que eles recebem os familiares. E, notadamente, 99% dos que vão visitar, os que estão presos, são do sexo feminino. São mães, são avós, são esposas, são irmãs que vão lá frequentar. E a gente não vê nenhuma dessas pessoas criticando aqueles dependentes, aqueles companheiros, aqueles filhos que estão lá presos. Elas vão com amor, conforme propôs aqui o doutor Agnaldo, como solução para a resolução dos problemas comportamentais e dos desequilíbrios que nós comentamos. Então, quando a gente vê isso lá, a mãe chega lá, ou a esposa chega lá, a irmã, a avó chega lá, elas não criticam os, entre aspas, criminosos que estão lá. Elas dão amor, dão amparo. Provavelmente comentam acerca das consequências do que fizeram, mas sempre num nível de amorosidade, ou seja, no sentido de reconstruir um plano, de reconstruir uma ideia, de reconstruir valores naquele que estava cometer, naquele que cometeu erro ou tenha inclinação para o erro. E assim deve ser para a nossa vida. Como é que a gente vai impactar positivamente na vida alheia através de críticas, de acusações, de cobrança, de exposição pública? Nós não vamos conseguir, nós vamos continuar criando aí um ambiente até mesmo de raiva, de ódio, de mágoa. E o que disse o Senhor Jesus? Reconciliar-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Nós estamos falando evidentemente tão somente de uma pessoa que é adversária nossa, mas nós somos todos frequentadores das vias do erro ainda. E se é para reconciliar com o adversário, muito mais é para nos mantermos unidos com aqueles que a gente já não tem problema de relacionamento, mas que a gente possa ser útil para eles. Então a vida de julgamento, ela nos é imposta muitas vezes como propõe Emmanuel nessa lição. Nós somos levados a uma vida de relação e às vezes nós temos que ver o erro cometido. Mas a pergunta é o que é que nós temos feito com essa possibilidade? Nós estamos nos endeusando e isso eu não cometo? Esse erro eu não pratico? Tenho os meus, mas não tenho esse? Mas na soma dos erros, todos nós somos iguais na justiça divina, porque na média estamos no mesmo planeta, no mesmo tipo de mundo de prova e expiação. Então nós precisamos aprender conforme propõe Emmanuel, a observar quando nós somos obrigados a isso e perguntar de que forma a gente pode agir, participar da vida da pessoa, de forma que aquilo tenha a possibilidade de não acontecer mais. É um problema que nós temos que resolver conosco no sentido de nos encontrarmos como aqueles seres que somos chamados à construção ou reconstrução de uma sociedade mais fraterna, mais amorosa. Porque se nós continuarmos com as críticas, com as cobranças, com as acusações e condenações, nós não criaremos o reino dos céus na Terra e depende de nós outros a construção do reino do céu na Terra. Lembrando que Jesus, quando divisou dois homens orando, um era um fariseu que olhava para o céu tentando divisar a figura do Criador e disse assim, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a ele, o publicano, porque eu jejuo duas vezes por semana e eu pago o dízimo, eu observo a lei, então muito obrigado porque o Senhor me deu essa condição de não ser igual a ele. Jesus chamou os discípulos para assistir aquela cena e aí o publicano nem olhou para cima, abaixou a cabeça e disse, Senhor, tenha misericórdia para com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus pecados. Só falou isso. E Jesus falou assim, este foi reconhecido, o publicano, o outro não. Exatamente porque o outro era extremamente orgulhoso e o outro humilde. sabendo que tinha erros e falhas e contava com a misericórdia divina. Então, se nós tivermos que fazer algum comentário em relação àquilo que está errado, eu acho que seria melhor agir como publicano. Senhor, misericórdia para comigo. E deixa o outro que ele vai se haver com o pai depois. Agora, ser igual ao fariseu, dizer que eu sou o bom, ele é o errado, ele que faz coisas horríveis, não seria de bom alvitre. Porque, como o Navarro colocou, na medida que nós medirmos, seremos medidos. Então, se hoje nós estamos julgando, é provável que na próxima experiência, talvez nessa existência ainda, ou numa outra, nós vamos estar na condição de julgados. e nessa medida vão usar o julgamento para conosco. Como nós somos falhos, falidos e falíveis, pedimos misericórdia, que é o que nos falta fazer. Porque, se nós queremos ser atendidos, que nós atendamos os outros. Se nós quisermos que Deus haja de misericórdia conosco, sejamos misericordiosos com os outros. Que não sejamos os críticos, os algozes, os que estão condenando. Porque errar, ainda estamos longe. Doutor Bezerra de Menezes deu um recadinho. Disse assim, custou-me muito vislumbrar o meu erro. Me custará muito ficar livre deles. Isso acontece conosco. O difícil é ver o erro. E depois que ver, para ficar livre, demora muito. Então, é bom que a gente esteja atento para esse detalhe. meu amigo Navarro, nós estamos aqui sempre juntos. Quero sempre envolvê-lo em gratidão por estar com ele. Eu é que sou grato, doutor. E ao mesmo tempo, desejar a todos muita paz, muita harmonia e que estejam conosco na semana que vem para darmos continuidade a esse estudo do Ceifa de Luz. 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 do Ceifa de Luz.